Olha o e-mail que chegou, eu conheço o Galo Foo! Conheço o Galo Foo! Fala, gurizada medonha, no episódio da última quinta, vocês falaram sobre o Galo Foo e mostraram fotos dele no Instagram. Sim, tá lá. Galo Foo, tá lá. A gente não conhece, não sabe quem é, mas me chamou a atenção o Galo Foo. Inclusive foi pra capa do episódio, pedimos autorização ao vivo e o pessoal não aceitou, mas a gente postou, né? Postou igual porque foda-se. Até porque ela pode botar ali o Galo que ela quiser, né? Sim. E ninguém vai duvidar que é o Galo Foo. Mas o Galo Foo tem um olhinho diferenciado, o soninho. Durante um tempo fui vizinho do Galo e da sua dona. Olha que bacana. Que bacana. Morávamos no mesmo prédio. Sinceramente, era um inferno. Você imagina, né, cara? É óbvio, né? É, exatamente. Galo Foo cantando às 5h15. Exatamente. Toda manhã quando o sol nascia, o Galo Foo se botava a cantar e não parava mais. Durante a semana, tudo bem, mas no sábado e domingo era foda de aguentar. Imagina. É o cara obrigado a ver o Globo Rural, né? Daí. O Telecurso. Telecurso. Pra piorar um pouco mais a dona do Foo. Telecur 2000. A dona do Foo era a síndica do prédio. Aí não tem o que fazer. Ou seja, não dá pra reclamar. Ô, Semar, por favor. Qual é o melhor calibre pra esse tipo de situação? VLCP do ouvinte Pedro. Tem que ver como é que tu quer a questão, com todo o respeito ao Galo Foo, não pra isso, não pra fazer no Galo Foo, mas tu tem que ver qual é o velório que tu quer, né? Pro Galo depois. Porque tem alguns calibres, por exemplo. Tem o caixão fechado. Nós temos o KNOCK VELOX. Bah, que que é isso? O VELOX. Bota aí pra te ver. CBC. CBC. Vê se é KNOCK VELOX mesmo. Só se eu tô falando errado. KNOCK VELOX. KNOCK VELOX. Que ele é feito pra Javaliux. Calibre 12, câmera 7.62. Isso. E aí é uma munição rotativa, é um baletão. Isso aí ele entra e ele vira do avesso, né? É a coisa mais fácil pra virar alguma coisa do avesso. É com o KNOCK VELOX. Pensa coisa pegar uma meia e fazer assim, ó. E a mão lá dentro e puxar a ponta. Vai tum. E vira. Até o pescoço vira pro avesso. E aí tá uma... É a morte instantânea, né? Morte instantânea. Aí não tem o sofrimento. Mas o 22, bem atirado, né? Com uma boa alça e massa delira. É isso aqui, você, mano? É esse aí, é o rotativo. Bota aí... Ali o carinha do Javali, tá vendo ali, ó? Sim. Bota L-C. Rotativo, tu vai ver qual é. Ah, tá. Ali, ó. Ali, ó. Vai tomar no cu, vai ser um cartucho, cara. Pode ser qualquer coisa. É, mas aí não é esse aí. É isso aqui, né? Não, não é esse aí ainda. Ok, ok, ok. Mas é aquele ali, ó. Não importa. Não importa. Não importa, mas enfim. Dentro vai machucar. Vai. Que Noc Velox SG-1. É esse aqui, então. Esse é o baletão. Tem o baletão rotativo, de hélice. E ele sai girando? Ele sai girando. E o... Mas pro galo, isso aqui vai depenar, vai desaparecer. Mas é isso que eu falei. Então tem que ter o cuidado, né? Por isso que daqui a pouco um 22zinho, um 380, né? Bem aplicado, né? O 22zinho, o 22zinho onde pegar matou, né? No galo, né? O galo é muito mole, né? É tecido mole, né? Ele é muito mole. Só se pegar no pescoço. Aí talvez possa varar, né? Vara ele e fica vivo. Vara ele e fica vivo. Porque tem aquele galo que viveu, né? E aí tu alimenta ele com a seringa direto no pescoço. Dá pra ele ali o batidão do... Batidão de arroz. Batidão de arroz com farinha láctea pro galo. E mete pra ele. Galo vai ficar com 90 quilos. O filho só toma um leite de uma lata. E aí eu assim... Quanto custa lá dele 250 pila? Deu pá, brother. Mas aí tu... Aí tu judiou, né? Porra. 250. Ele começou a chorar, né? Não tem nada pra substituir. Tá, mas por que que tu não quer uma rapadura? Ah, meu senhor, meu filho. Não tem bem. Então tem que tomar o leite 250 e um pá. Mas aí tu vem mal, duro, mal. Sabe que isso às vezes... Não vamos falar pra todo mundo aqui. Mas às vezes é golpe, né? É, claro. Porque tu entrega ali a lata de 250 conto. O que que ele faz? Ele tá chorando. Na hora que ele pega a lata chorando, ele fica assim, ó. Ele vira as costas assim, ó. E já sai. E já sai. É que nem aquele vídeo do cego. Aliás, do surdo. Do surdo da buzina. O cara distribui o cartão pra todos os carros, assim, né? Eu sou o surdo, não sei o quê. Aí o cara do caminhão pega o cartãozinho, filma o cartãozinho assim. Quando o cara passa do lado da janela, ele dá só o... O cara deu um porro. Uma corridinha pra frente. Porra, que foda.